Sonhar com um filho que você não tem, significado e simbolismo. As crianças são um assunto de sonho comum para pais e pessoas que não têm filhos. Esses sonhos geralmente refletem nossas ocorrências diárias. Nos sonhos, as crianças simbolizam uma variedade de coisas. Eles podem revelar um lado da nossa personalidade que não temos consciência de ter. Uma criança em nosso sonho pode revelar nossa natureza protetora e protetora, ou nosso desejo de ser nutrido. Às vezes, o sonho indica a necessidade de crescer ou se tornar independente e responsável. Esses sonhos muitas vezes revelam alguns desejos que temos desde a infância. Eles podem ser um sinal de nossa natureza inocente ou nossa atitude despreocupada. As crianças são um sinal de novos começos e renovação. Eles também simbolizam sentimentos de desamparo em alguma situação. Um sonho com crianças pode indicar situações em sua vida que você sente que estão fora de controle. Esses sonhos muitas vezes revelam a vulnerabilidade da pessoa. Para as pessoas que não têm filhos, os sonhos com filhos podem ter um grande significado e muitas vezes revelam muito sobre si mesmos. Esses sonhos geralmente descrevem seu estado psicológico em relação às crianças, mas também revelam suas circunstâncias atuais de vida. Tanto homens quanto mulheres tendem a ter sonhos com um filho que não tem, mas, por razões naturais, as mulheres tendem a tê-los com mais frequência do que os homens. Significado e simbolismo dos sonhos com um filho que você não tem. Você quer filhos, mas está lutando para obtê-los. Sonhos sobre filhos que você não tem são muitas vezes um reflexo de seu grande desejo de ter filhos e suas lutas para tê-los. Talvez você tenha problemas para engravidar, ou sua namorada ou esposa tenha problemas para engravidar, e o sonho revela a pressão que você tem durante o processo. Com este sonho, seu subconsciente está tentando encontrar facilidade fazendo você sonhar que já tem filhos. Esses sonhos podem ser muito perturbadores e podem fazer com que a pessoa se sinta pior do que antes de tê-los, porque possibilitam a felicidade de curto prazo que a pessoa experimenta durante o sonho, que termina abruptamente ao acordar. Você quer filhos, mas não pode tê-los. Esses sonhos muitas vezes acontecem como reflexo de grande tristeza e decepção da pessoa que está ciente de que não há chance de ter filhos. Esse sonho reflete o enorme desejo que a pessoa tem de se tornar pai, mas sabe que não conseguirá. O subconsciente dá uma pausa temporária da dura verdade e permite que a pessoa goste de ter seu desejo realizado pelo menos em seu sonho. Você quer ter filhos, mas não tem um parceiro e os anos estão pressionando você. Às vezes, uma pessoa que quer ter filhos, mas atualmente está solteira, sonha em ter filhos por causa da pressão da idade que sente. Infelizmente, ter filhos é, na maioria dos casos, limitado pela idade, especialmente para as mulheres, e quando uma pessoa não tem filhos até uma certa idade, a pressão começa a aumentar. Essa pressão impede a pessoa de funcionar normalmente e causa ações irracionais que, por sua vez, afastam a pessoa de seu objetivo. As pessoas que sucumbem a essa pressão, as mulheres são uma porcentagem muito maior desse grupo, podem agir desesperadamente e muitas vezes parecer carentes para seus parceiros em potencial, assustando-os. Se for esse o caso, talvez a melhor solução seja se acalmar e aceitar a situação como ela é. Você precisa procurar um parceiro com base em suas necessidades e preferências e não porque precisa tentar ter filhos o mais rápido possível. Quando você estabelecer uma paz e não estiver mais chateado pelo fato de não ter um parceiro e ainda não ter filhos, você começará a atrair ambos em sua vida. Você não quer ter filhos e tem medo de engravidar ou de sua namorada engravidar. Algumas pessoas não querem ter filhos ou não querem tê-los neste momento. Para essas pessoas é normal ter sonhos de ter filhos como resultado de seus medos de que isso realmente aconteça com elas. A pessoa pode estar sob constante pressão com medo de que isso possa acontecer e é isso que causa esse sonho. Você não quer filhos e o subconsciente está testando seu desejo. Em alguns casos, sonhos com crianças acontecem com pessoas que não querem ter filhos. Eles podem ser causados por seu subconsciente questionando sua decisão de não ter filhos. Muitas vezes, não estamos cientes do que realmente queremos até que nos seja revelado por um conjunto de circunstâncias. Essas revelações geralmente acontecem em nossos sonhos e esse sonho é um desses sonhos. Às vezes, esse sonho ajuda a pessoa a confirmar seu desejo de não ter filhos. Você está grávida ou esperando um filho com sua esposa ou namorada? Em muitos casos, os sonhos de uma criança inexistente são causados pelo fato de a pessoa estar esperando o nascimento de uma criança. Mulheres grávidas e homens cujas esposas e namoradas estão esperando um bebê tendem a sonhar com crianças com frequência. Esses sonhos podem ser induzidos pela antecipação, mas também por eventos da vida real, como ver o bebê no ultrassom, etc. Alguém ao seu redor está esperando um filho. Sonhos sobre crianças para pessoas que não as têm, muitas vezes acontecem porque alguém próximo está esperando um bebê e muitas vezes ouvem sobre isso. O fato de ouvirem seus amigos ou familiares falarem tanto sobre filhos muitas vezes desencadeia pensamentos sobre eles e a pessoa acaba sonhando em ter filhos mesmo que isso não seja verdade na realidade. Alguém recentemente teve um filho e seu subconsciente foi inspirado por esse evento. As pessoas que não têm filhos muitas vezes sonham em ter um filho depois de conhecer alguém que conhece um filho e ouvir sobre isso ou ver a criança pessoalmente. Esses sonhos são reflexos da realidade da pessoa transferida para seus sonhos. Eles geralmente não têm nenhum significado para a pessoa que tem esse sonho. Um sonho profético de seu futuro filho. Há muitas evidências de mulheres e homens sonhando com o gênero e o número de seus futuros filhos. Embora os éticos duvidem que seja possível, muitas pessoas afirmam que sonharam com seus filhos muitos anos antes de eles nascerem. A criança dos sonhos descreve alguma parte de sua personalidade. Em alguns casos, o sonho com um filho que você não tem pode não estar relacionado com filhos e com o fato de você não tê-los. A criança em seu sonho pode refletir sua personalidade e seu caráter. A criança pode estar revelando a você ou lembrando-lhe algumas partes de sua personalidade que você está ignorando ou você não quer reconhecer. O sonho é muitas vezes uma forma do seu subconsciente fazer você confrontar essas partes de si mesmo que talvez façam você se sentir envergonhado ou você sabe que não são boas para você e de alguma forma lidar com elas, seja abraçando-as ou se livrando delas. Muitas vezes, uma criança em nosso sonho representa traços de irresponsabilidade, infantilidade e imaturidade que muitas pessoas se recusam a aceitar sobre si mesmas. Embora suas ações falem por si mesmas, essas pessoas tendem a ignorar seu comportamento e evitam reconhecer que precisam mudar e parar de se comportar como crianças porque já passaram dessa fase de suas vidas há muito tempo. Prosperidade e abundância Crianças em sonhos simbolizam tesouro e prosperidade. Na vida real também, eles são um sinal de progresso e seu nascimento é sempre considerado a maior felicidade para todas as famílias. É por isso que, quando um sonho com filhos que você não tem na realidade não tem nenhum dos significados mencionados acima, pode indicar que o progresso e a prosperidade estão entrando em sua vida e pedem que você esteja preparado para eles. Talvez você esteja se preparando para esta fase de sua vida há muito tempo, e agora é a hora de ser recompensado por seus esforços. Esteja pronto para alguns momentos prazerosos e imensa satisfação pelas coisas que entram em sua vida. Mudanças e novos comércios Ter um bebê representa tanto uma grande mudança na vida da pessoa, quanto o início de um capítulo completamente novo em sua vida. Por isso, bebês e crianças simbolizam grandes mudanças de vida e novos comércios, abertura de novas portas e grandes oportunidades de prosperidade e realizações. Se você está trabalhando em algum projeto atualmente, ou tem se esforçado muito para alcançar alguma ideia ou plano que tem, o sonho pode ser um sinal de que você está perto de conseguir manifestá-los em realidade. A criança no sonho pode representar simbolicamente o fruto de seus esforços e pode ser considerado como um projeto ou empreendimento bem-sucedido em que você trabalha há muito tempo e chegou a hora de colher todas as recompensas. O sonho em que você tem um filho que na verdade não tem pode indicar em breve receber algumas oportunidades tão esperadas para alcançar seu objetivo e ficar muito feliz e satisfeito por causa disso. Também pode simbolizar o início de um novo projeto de sucesso ou o início de um novo relacionamento harmonioso.